Pessoal, vamos começar o vídeo já com a continuação da parte 5 do meu quarto. Ó, dá muito like aí pra mim ter mais energia e a Sofia também pra gente conseguir fazer mais coisas e acabar logo o meu quarto. Porque eu tô muito ansiosa. Dá 15 mil likes aí, que aí a gente faz mais parte e a gente adiciona muito mais coisa. Ó, o papai acabou de tirar o negócio que tava isso, o ganchozinho. Aham. E agora então a gente tem que continuar o que não conseguimos terminar no último vídeo, que é isso aqui, né? E aí vai colocar a caixinha ali. Olha, foi rápido, hein? Agora tem que medir pra pôr ali no outro. Tá, então. Mas vamos limpar primeiro? Isso, é Valentina. Então vai limpando, pega lá os lencinhos. Deu ruim ali. Enquanto eu meço aqui, Valentina vai limpar as coisas e eu vou tentar tirar essa bucha aqui, ó. Nada de plástico. Daí vamos ver. Depois temos que pintar e tampar o buraquinho. É. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto